Moradores dessa faixa etária receberam o imunizante em um dos pavilhões do parque de exposições, no sistema drive-thru, para aqueles que dependem de carro para o deslocamento e não para quem mora nas proximidades. Se chegou a sua idade, vacine-se! Com certeza, eu acho que a ciência conseguiu buscar a vacina para nós e isso é muito importante, todos temos que se vacinar para logo poder voltar tudo ao normal. Nós que somos atletas, queremos a torcida no ginásio, então agora com a vacina fica tudo mais fácil. Quem recebeu imunizante sabe que mesmo tomando a primeira dose, não pode deixar de lado as medidas de segurança. Tem que se cuidar igual, né? O risco de pegar também tem. Segundo o secretário de saúde, Rafael Barbosa, a população vacinável de Palmas é de 34.800 habitantes de 18 anos mais. O município já vacinou mais de 70%. Tem o propósito de imunizar toda a população acima de 18 anos até o final de agosto. A faixa etária dessa terça-feira foi de 22 anos completos. A gente conseguiu ter um reordenamento aí do serviço de vacinação, claro, sempre respeitando o plano estadual de vacinação, o plano nacional. E o município de Palmas, em virtude do censo, recebeu um quantitativo de doses em alguns grupos maiores que os demais. E a gente conseguiu aí, quando abrimos para a idade, após avançar toda essa faixa etária destinada às comorbidades e outros grupos, a gente conseguiu se organizar em duas frentes de vacina, o drive-thru aqui no parque de exposição, também a segunda dose na unidade básica de saúde, e a gente avançou de forma significativa. O avanço da vacina já apresenta resultados positivos. Menos internamento de enfermaria especializada, de UTI, até os atendimentos na unidade centenial de respiratório diminuíram de forma significativa. O secretário explicou também. A testagem em massa foi uma ótima alternativa. A nossa estratégia, em virtude do aumento de casos que nós estávamos tendo em Palmas, a gente conseguiu criar aí uma testagem em massa, aberta à população, a partir de 18 anos, que tinha alguns sintomas ou teve algum contato com o paciente positivado com o Covid-19. Isso facilitou o diagnóstico precoce, a gente conseguiu quebrar essa cadeia de transmissão o mais rápido possível e colocar o paciente no atendimento de saúde. Já isola o paciente, tira de circulação, medica ele e faz toda a monitoria. Vários moradores descobriram no teste rápido que estavam com o vírus da Covid-19. A cada 10, duas pessoas testaram positivo. Mas assim, o avanço da vacina, também a gente avançou na vacinação da influência da H1N1, isso facilitou, conseguiu segurar aí alguns sintomas. E a gente hoje tem praticamente dois casos por dia de confirmado Covid-19. E a nossa taxa de internamento também caiu de forma significativa, assim como o número de óbitos, a média móvel de óbitos está em zero.